Olá alunos, tudo bem com vocês? Professora Renata mais uma vez chegando na tela com a língua portuguesa e vocês. Então pessoal, a aula de hoje vai falar sobre a relação entre os elementos e partes do texto, ok? Então vamos raciocinar aqui comigo uma coisa. Quando um texto existe, ele passa a trabalhar em nós o que? Algumas características, traz para nós algumas características que nós possamos identificá-lo, compreendê-lo e muitas vezes entender a real intencionalidade de quem o escreveu. Portanto, há uma conexão direta entre o autor, o texto e quem vai lê-lo, no caso o leitor. E esse processo, o produto final que é o texto, ele é composto por alguns fatores que respondem como sendo a contextualidade. E esses fatores, certamente as palavras-chave dele, você já deve ter ouvido do seu professor ou em algum momento do ensino fundamental, tá bom? Que são os termos coesão e coerência. esses dois critérios garantem, de uma forma assim, essencial, básica, a textualidade, ou melhor dizendo, a contextualidade de um bom texto. Então, esse esquema que eu trago para vocês resume muito bem a aula de hoje. Então, vamos lá. Dois elementos que constituem a textualidade, como eu acabei de dizer, ou seja, aqueles elementos que constroem toda a articulação do texto, seja falado, seja escrito, trabalham, é claro, as diversas partes, mas sempre buscando trazer à tona o entendimento sobre a coesão e a coerência. Vejam aqui comigo. Considerando que a coerência é a lógica entre as ideias expostas, tá? No texto, para que ela exista, é necessário que a ideia passada no texto seja apresentada de maneira relacionada, ou seja, dentro de uma progressão de ideias, tá bom? E essas ideias, elas devem estar bem relacionadas e unidas, como a gente costuma dizer. E como que isso acontece num texto, pessoal? Através dos conectivos adequados, escolhidos por quem escreve ou por quem fala, tá bom? E esses vocábulos têm sempre a finalidade de ligar as palavras, unir as palavras. Então, podem ser locuções, ligar as orações, períodos e etc, tá? Quais são essas peças que interligam essas partes do texto? São aquelas classes de palavras que você certamente já estudou e agora vai se lembrar quando eu falar. Os pronomes, as conjunções, as preposições e toda essa gama de palavras, de conectivos, de partículas que eu coloco no texto, elas vão garantir a coesão textual. Então, de novo, coerência, o formato geral do texto e a coesão é, no caso, o código que eu uso corretamente, a palavra escolhida corretamente, certo? E tudo isso nos garante o quê? A compreensão e a atribuição de sentidos que um texto depende para que nós possamos interpretá-lo da melhor forma, tá? E é claro, sempre considerando o gênero textual, a maneira como eu apreendo esse assunto, ou seja, entendo esse assunto, tá? Por exemplo, se o texto for uma narrativa, uma contação de histórias, para que você entenda melhor, os elementos escolhidos para compor esse texto devem estar relacionados ao narrador, ao ponto de vista, aos personagens, ao enredo, ao tempo, ao espaço e todas as relações que compreendem o texto narrativo. Aí, sim, pode-se dizer que será um texto narrativo coerente e coeso, tá? E, novamente, para fechar esse raciocínio, depois nós irmos para os exemplos. A compreensão e a atribuição desses sentidos, pessoal, elas acontecem porque os textos dependem também da sua interpretação. E, é claro, se eu tiver componentes que me ajudem a entender esse texto da melhor forma, essa coerência vai ser garantida, pode ter certeza. Então, de acordo com o gênero textual, o leitor tem uma apreensão, ou seja, ele consegue captar o que o texto traz, tá? Sempre ficando bem claro qual é o assunto daquele texto, ou qual é o tema daquele texto, tá? Qual é a ideia defendida e assim por diante. Então, essa apreensão, como eu acabei de falar, leva a uma percepção de hierarquia de ideias, ou seja, tem sempre uma ideia seguida da outra. Então, vamos lá. Quando você lê um texto em que se defende argumentos, qual é a ideia principal desse texto? Quais são as ideias menos importantes que a gente chama de secundária? Quais são os argumentos que reforçam essa ideia principal, que nós chamamos de tese? Quais são os elementos que confirmam esse argumento? E qual é a conclusão? Tá vendo? Então, para cada gênero de texto, para cada tipologia textual também, há uma escolha coerente de palavras, de termos, e para que se haja o sentido geral e você consiga compreender da melhor forma. Só que para entender, essas partes do texto, que é exatamente o tema da nossa aula de hoje, é importante você, aluno, avaliar se você consegue captar o objetivo da aplicabilidade de alguns textos para que você possa entender isso. E isso no ramo da educação, quando você está no banco de escola, quando você está aí assistindo essa aula, se depara com os livros, com os conteúdos, existem algumas particularidades dentro do ensino que nos colocam sempre num caminho focado para que você possa alcançar essa habilidade. Nós, professores, nos deparamos com algumas diretrizes para que ajudemos vocês a encontrar esse sentido ao ler um texto, ao falar um texto. E essas diretrizes são chamadas de descritores. Então, eu vou apresentar para vocês aqui algumas, que certamente o seu professor cobra lá na sua avaliação, no exercício que ele promove, que você faça através do livro didático, por meio do livro didático, tá bom? Então, os descritores, eles nos ajudam a avaliar vocês e a que vocês possam compreender o que o texto traz na verdade. Por exemplo, o descritor 2, ele ajuda o aluno, no caso, propõe que o aluno estabeleça relações entre as partes do texto, identificando suas repetições, que foi um tema da nossa aula passada, as substituições, a associação, para contribuir, neste caso, para a continuidade e o entendimento do texto, ok? Essas habilidades, elas se relacionam entre muitas outras, e é o que a gente vai ver agora. Então, dessa forma, trabalhando com os descritores, muitos professores conseguem identificar onde estão os problemas adquiridos com leituras, com outras competências, tá bom? E neste caso, quando a gente está falando de parte do texto, é importante ressaltar que você consegue adquirir essas habilidades e você consegue substituir as palavras que você, talvez, não tenha tanta familiaridade, né? Evitar as repetições ou se repetir, colocar uma intencionalidade nisso, tá? Para que o texto, quando alguém for pegar e lê-lo, possa entender da melhor forma. Então, trata-se, portanto, do reconhecimento da parte do aluno, do seu caso, das relações que se estabelecem no texto. É isso que, teoricamente, eu quis dizer ainda há pouco. Vamos a uma prática. Olha esse texto. A ciência é masculina. O autor procura mostrar que a ciência não é feminina. Um dos maiores exemplos que se pode dar nessa situação é o prêmio Nobel, em que apenas 11 mulheres de ciências foram laureadas, ou seja, premiadas, em 202 anos de premiação. O livro apresenta duas hipóteses, uma histórica e outra biológica, para a possível superação do machismo em frase como a de Hipócrates, considerado o pai da medicina que escreveu A língua é a última coisa que morre em uma mulher. Hum, então, olha aqui. A expressão dessa situação, olha o que a gente vai analisar e o que o descritor pede de você. Refere-se ao fato de, olha lá, a ciência não ser feminina, a premiação possuir 202 anos, a língua ser a última coisa que morre em uma mulher, o pai da medicina ser Hipócrates, ou o prêmio Nobel for concedido a 11 mulheres. Foi concedido a 11 mulheres. Então, quando se pede para se estabelecer relações do texto buscando o entendimento de alguns termos presentes nele, é essa resposta que nós teremos dessa questão, baseando-se no descritor 2 que eu apresentei a vocês. Certo? Assim, nós temos o descritor 7 que identifica a tese do texto, ou seja, o argumento principal defendido, ou seja, o ponto de vista que você também já ouviu falar dessa expressão. Nós temos também o descritor 8 que estabelece a relação entre essas teses e os argumentos que sustentam. Nós temos o descritor 9 que são responsáveis pela diferenciar as partes principais das secundárias do texto, ou seja, você tem que saber, aluno, identificar quando lê um texto o que se fala de uma maneira principal, muito importante, e aquela parte que não é tão importante, mas que compõe um todo. Tá bom? Essa aqui é o critério que os professores avaliam vocês. Aí nós temos um exemplo do texto A Sombra do Meio Dia, em que eu proponho o seguinte, o fragmento que contém a informação principal do texto é, então olha só, tá pedindo que você vá lá no texto e identifique a informação principal dele. Você tem que ser capaz de conseguir identificar essas partes do texto através dos seus elementos. E como resposta nós temos a letra B, O livro trata da glória efêmera e da desgraça duradoura de um Ghostwriter. Tá? Então, observe através da leitura, volte na leitura do texto, pare seu vídeo, reveja as aulas, para que você possa exercitar e toda aula fazer sentido, as explicações fazerem sentido a você. Tá bom? Temos também o descritor 10. O que diz esse descritor, professora? O que ele me avalia? Ele avalia se você entende a ação geradora do conflito, no caso em textos que constroem narrativas. Isso aqui já é bem específico. Tá bom? Então, é para você entender o que se cobra de você quando se fala de partes de um texto. Tá bom? Nós temos o 11 também, que trabalha o entendimento do aluno em relação à causa e consequência. Tá certo? Por meio desse descritor, é possível que se avalie o conhecimento das relações que tornam o resultado de uma ideia levando à outra. Tá? E não menos importante, nós temos o 15º descritor. e esse aqui é o que exige mais conhecimento do aluno porque ele trabalha relações lógico-discursivas presentes exatamente nessas marcas relevantes que o texto traz, que são a escolha das conjunções, dos advérbios, entre outras partes, que permite que o aluno tenha um entendimento completo sobre a relação que existe entre essas partes do texto. Tá certo? Trago para vocês aqui mais um exemplo trabalhando esse descritor e o texto é anedotinhas. Vocês leiam aí bem tranquilo em casa. Tá certo? E respondam o seguinte. Como exemplo do que eu acabei de dizer do descritor, que traz para nós esse entendimento que você deve observar, as palavras te dão dicas para você chegar a um resultado. Olha o que se diz. no trecho acorda que está na hora de você ir para o colégio, a palavra sublinhada, no caso que, estabelece uma relação de que. Adição? Tá unindo uma oração a outra? Alternância? Ou uma ou outra? Conclusão? Explicação? Ou oposição? Então vejam. Acorda. Acorda por quê? Porque, e nesse caso eu só coloquei o que, está na hora de você ir para o colégio. Então, a relação que se estabelece entre causa e consequência é através da palavra que explica. Ok? Qualquer dúvida, você continue acessando sempre a plataforma e não deixe de assistir as nossas aulas. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho